Oi, pessoal! A pedido de uma seguidora minha que disse que tem bastante dificuldade para cortar, o apelido dela no comentário é Aprendendo de Tudo. Então, ela deixou lá um comentário que me chamou a atenção, que ela tem bastante dificuldade, está iniciando, tem dificuldade de cortar. Então, eu vou fazer, essa semana eu vou estar trazendo pano de prato. Então, esse primeiro vídeo de pano de prato, eu vou estar explicando mais ou menos como ela deve cortar. Por que, pessoal? Aqui eu estou usando um saco, que tem pessoas que fazem com sacaria, compra de metro de sacaria. Eu gosto de comprar o saco, porque esse saco, ele vem fechado. Como eu já expliquei no vídeo anterior, ele vem fechado. E o saco, esse saco aqui custa R$ 3,00 aqui na minha cidade, dá dois panos de prato. Então, eu vou fazer com esse amarelo, porque esse amarelo aqui eu encontrei no supermercado. Me perguntaram onde é que eu encontro esse saco. Eu encontro em supermercado e eu acredito que isso é feito do tecido sacaria, mas, porém, eu não sei por que o supermercado compra para vender. Eu sei que tem para vender e a gente compra. E também a gente encontra aqui na feira. Então, a gente encontra assim branco, olha só, ele é bem fechadinho. Tem dois tipos de saco. Tem uns que é mais aberto e tem outro que é bem fechado, que é o ideal que a gente faz pano de prato aqui na minha cidade. Então, esse aqui já está cortado, vai ser o modelo. E eu vou estar explicando aqui, olha só como ele é. Ele vem fechado aqui na lateral. Com certeza, isso aqui foi uma peça de sacaria e as pessoas compram para vender ou para... aqui eu já ouvi falar que vem com açúcar. O açúcar vem dentro desse tipo de saco. Só que alguém deve comprar e alvejar e agora estão até tingindo e está ficando... eu encontrei esse amarelo aqui e já tem outras coisas aqui também na minha cidade. Então, mas eu acredito que isso aqui é uma sacaria que vende em metro. como as pessoas compram e eles dividem para vender assim, tipo saco. Então, veja que aqui tem a orelha, isso aqui é a orelha do tecido, que no caso, se a gente fosse... se não tivesse a orelha do tecido cortado aqui, a gente ia cortar se baseando nessa orelha aqui, que no caso do saco, da sacaria a gente corta, todo tecido a gente corta se baseando na orelha do tecido. Já no caso, a gente corta o saco, ele tem essa orelha, ele vem assim, nessa parte aqui de baixo só. Então, aqui a gente divide em dois e faz o pano de prato. Então, aqui não tem nem o que cortar, porque ele já vem bem certinho, olha só, eu vou dobrar aqui para você, para vocês verem. Ele já vem bem certinho já, na medida de dois panos de prato, que dá... Fica 50, 52, quando a gente faz a bainha, ele vai ficar com o quê? Com 50, 49, depende da largura que você for fazer. E o comprimento, ele vai ficar com 79, fica com 79. Se você for botar um bico, você vai ter que terminar ele mais no tamanho, para não ficar mais ou menos com 75. Então, aqui não tem o que cortar, mas eu vou explicar aqui como vai cortar a barrinha. A barrinha é mais fácil, olha só, eu compro 30 cm de tecido, e como eu expliquei no vídeo anterior, 30 cm de tecido, eu faço 6 barrinhas com 15 cm. Então, eu faço 5 panos de prato, e uma barrinha, eu deixo para fazer meus apliques, como esse aqui, desse pano de prato que eu já montei aqui, meu aplique, que vai ser uma chica. E, como é o pano da segunda-feira, eu botei esse aqui, mas durante a semana eu vou estar fazendo outros apliques diferentes, outros modelos. Então, esse aqui eu estou trazendo mais fácil, porque ela está querendo aprender como cortar, então, para o vídeo não ficar muito demorado, eu vou fazer um bem simples. Então, aqui, veja que o tecido normal, ele tem a orelha, olha só, aqui, porque eu já cortei um pedaço, mas ele tem essas duas orelhas aqui, então, a gente corta nessa posição aqui. Aqui, aqui eu vou dividir, porque eu comprei 30 cm, eu quero a barra com 15 cm, porque incluindo as costuras, eu vou cortar aqui com 15 cm. Pessoal, é importante vocês terem uma fita médica, eu comprei uma fita médica aí, porque aí vai ajudar muito vocês, na costura de vocês. Então, outra coisa também que eu aconselho, para quem está iniciando mesmo, é já fazer um moldezinho, porque você corta, faz seu molde, você pode estar utilizando essa régua aqui. Como, por exemplo, eu cortei aqui 50 cm, no papel, você faz no papel, aqui, eu medi 15, então, você já corta seu molde, deixa seu molde certo, Porque quando você vir, essa aqui eu cortei menor, que eu vou cortar aqui 15 cm, você só vai botar no tecido e vai estar riscando com lápis ou com giz, porque eu risco com giz, e você vai estar montando, vai estar cortando aí seu tecido direitinho. Então, é importante vocês cortar nessa posição aqui do tecido, aqui a largura do tecido, que a largura, geralmente, é um metro e meio, então, é importante você cortar nessa largura aqui. Olha só, como eu vou estar fazendo a bainha junto com a barra, eu vou cortar exatamente 50 cm, 52, porque a largura do saco tem 52. Eu vou cortar exatamente 50 cm, porque eu vou estar fazendo essa barra, fazendo a bainha junto com o pano de prato. Mas, se eu fosse fazer outro modelo, que eu já tenho no canal, outro modelo de barra, eu teria que deixar mais uns 2 cm aqui, porque aí, eu ia primeiro abanhar o saco, e depois eu ia fazer esse outro modelo de barra que eu faço, que não é junto com a bainha do pano. Então, você vem aqui, corta, e aqui, aqui já vem duas. O saco, como aqui já está certinho, eu só vou tirar aqui esse excesso. Tem aqui, minha tesoura não está ajudando. A tesoura caiu no chão, ela já fica seca. É o modo que a gente fala aqui, segura, perdeu. Então, aqui, eu venho, só abro. Corta aqui. Pronto, aqui ficou dois. Então, agora, eu vou dar uma dica para ela. Ela falou que ela tem dificuldade, deixa eu igualar mais aqui, porque eu corto aqui, eu cortei junto. Quatro partes, então, não ficou bem certinho. Então, eu vou igualar aqui. Eu faço no olho mesmo, mas se vocês têm dificuldade, vocês usam giz, que aí vai ajudar bastante. Pronto. Aqui, essa parte aqui, se você quiser fazer a bainha, você pode fazer. Se não, você já deixa, já, essa parte aqui sem abanhar. Ou então, você pode estar fazendo uma, dividindo aqui, uma barrinha dessa e fazendo uma mais estreita aqui. A minha vai ser aqui. Então, olha só, eu cortei aqui sobrando, porque, mas eu vou ter que cortar mais um pouco, porque eu vou estar costurando tudo junto. Então, aqui, eu vou deixar na medida certa. Então, uma dica para você costurar. A gente vai para a máquina agora costurar. Se você tem dificuldade, porque tem pessoas que têm dificuldade de estar dobrando aqui e passando a costura. Então, às vezes, pode ser que o pano, o tecido cede e fique aquele tecido, assim, é, como é que eu chamo, é, godei. Então, você pode estar, primeiro, para você que está iniciando mesmo, você passa uma costurinha reta aqui. E aí, ela vai te servir como guia. Quando você for dobrar, você vai, aquela costura, ela está, ela prendeu aqui, essa lateral aqui. Então, vai te ajudar bastante, para você que tem dificuldade ainda de, é, não tem muita prática na máquina. Então, agora, nós vamos costurar. Então, aqui, pessoal, eu vou costurar aqui. Eu vou unir essas duas partes aqui, é, a vez, com a vez, depois eu vou virar para o direito. Eu vou costurar, passar a costura aqui e volto. Olha só, eu costurei. Então, agora, eu vou deixar um centímetro para esse lado aqui. Por isso que é importante você cortar aí, sua barra aí, é, deixando essa margem aqui, para você deixar no outro lado do saco, no lado de trás do saco. Porque aí, é, não vai estar, é, não vai estar trazendo essa parte de trás para frente. Então, é importante você deixar aqui, essa margemzinha, olha só, como fica. Então, aqui, eu vou alfinetar. Então, aqui, para você que não tem prática, principalmente você que deixou aí o comentário, para você que não tem prática de já virando aqui, vira uma vez, vira a segunda vez e passa a costura. Você que não tem prática, que acha que no final seu pano vai ceder, então, você deve passar uma costura, é, aqui, eu vou prendendo. Então, eu vou passar essa costura aqui, para você entender como é. Olha só, fiz a costura. Então, agora, eu vou costurar aqui esse viés, porque eu não vou botar nenhum bico aqui, eu vou costurar esse viés. Então, para você costurar esse viés, você pega aqui, olha, não precisa, é, costurar essa, essa parte aqui antes. Você já vai costurando o viés, eu tenho um vídeo no canal explicando como costurar viés. Então, isso aqui é aberto, é bem simplesinho, você passa, é, primeiro, você costura essa parte aqui, é, pega, é, a primeira que está em cima do tecido, depois você vem com a outra livre. Eu mudei a linha, a linha, como o viés é marrom e o tecido é amarelo, então, a linha da agulha é marrom. Música Tchau, tchau. Então, pessoal, eu ainda vou fazer a bainha, mas eu quero explicar aqui para vocês. Esse aplique aqui, eu fiz com esse papel aqui, é termocolante. Dessa vez, eu não encontrei aquele que é bem crespo, então esse aqui eu achei um pouco, assim... Tive um pouco de dificuldade para trabalhar com ele, porque ele vem uma cola... Olha só, ele solta, deixa essa cola aqui, você cola com ferro. Então, eu comprei aqui, tem mais ou menos, acho que mais de um metro. Eu comprei esse papel por R$ 7,00 aqui na minha cidade. Dá para fazer muita coisa, você pode aproveitar o mínimo detalhe para você estar fazendo. Eu não tenho prática com pintura e também eu sou alérgica à tinta. Então, eu gosto de fazer meus panos de prato com esse aplique. Então, eu já ensinei no canal como fazer ponto caseado. Eu vou deixar o card para vocês irem. Então, eu compro essa linha aqui de crochê. Eu compro esses tubinhos que dá para você fazer vários paninhos. É uma linha de crochê, custa R$ 2,00 aqui na minha cidade. Olha só, eu compro já uma corzinha mesclada, porque dá com várias tonalidades. Então, como é que eu vou colar isso aqui? Eu vou arrancar aqui o papel, vou tirar o papel e ficou essa cola aqui. Acho que dá para você ver que ficou uma cola. Então, eu venho com ferro. O outro papel que eu comprei, que eu tinha, ele já colava. Esse aqui não, eu estou vendo que ele precisa ainda passar o ferro, quando vai botar aqui. Então, eu vou vir com ferro e vou estar colando aqui, passando aqui. Não precisa passar muito, não. Mas, se vocês, na cidade de vocês, não encontrar esse papel, vocês podem estar usando, fazendo com a cola pano, que também fica muito bom. Então, aqui, eu vou, eu fiz essas partezinhas aqui, que é a impressão que o café está saindo de dentro da xícara. Depois, eu vou trazer outros modelinhos aqui para vocês. Eu quero fazer vários panos de prato. Então, eu vou trazer outros modelinhos. Eu vou arrancar aqui um pouquinho, que eu quero botar aqui dentro da xícara. Agora, se você sabe pintar, aí você, aí, faz suas pinturas. Pelo menos, aqui na minha cidade, as meninas não gostam muito da pintura, porque, é, vende muito, assim, tem muitos no meio da rua, tem pessoas que vendem, inclusive, até no meio da rua, vendem pano de prato já, com aquelas pinturas. Então, as minhas clientas aqui, pelo menos, elas não gostam muito de pintura, não. Elas gostam mais, é, o biquinho de crochê, ou, então, esses apliques, assim, é o que mais elas gostam. Mas, vocês podem estar, se vocês sabem pintar aí, e vocês gostam, e depende do cliente, da cliente que você vai vender, aí você faz. Mas, eu acho isso aqui, muito mais econômico, porque, é, pelo menos, eu tenho um prato, que eu faço o caseado bem rápido. Então, olha só, ficou assim. Então, eu vou fazer o caseado. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois, vocês deixem aí nos comentários, que eu posso estar vindo, é, fazer junto com vocês. Então, eu vou fazer a barra aqui, e depois, eu vou estar mostrando pra vocês, como ficou. Então, pessoal, eu tô finalizando, já, aqui, o caseado. Eu já fiz a bainha. Olha só, como é. Você dobra, duas vezes, e faz a bainha. Passa a costura, o pezinho de mapa. Então, eu tô finalizando aqui, mas, se vocês tiverem dúvida, como fazer caseado, eu já, eu tenho um vídeo no canal, mas, como meus panos de prato, eu tô fazendo só com, essas aplicações, então, se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários, porque, aí, eu vou estar, é, trazendo um vídeo, só ensinando vocês, a fazer o caseado, porque, aí, vai ajudar muito vocês, principalmente, quem não sabe pintar. Então, vai ajudar muito vocês, já tá, é, deixando seus panos de prato aí, conjunto de cozinha, bem bonitinho, né, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, e curta aí, compartilhe, quem não for inscrito no canal, se inscreva, porque, aí, vai estar ajudando na divulgação do canal, e me incentivando a trazer mais vídeo, pra vocês. Então, aqui, quase não vai dar pra vocês verem, o caseado, porque, eu tô fazendo com a linha mescla, mesclada, ela é branca, e com amarelo clarinho, então, não dá muito pra, é, pra ver. Mas, olha só, como ficou. Então, ficou simples, mais, é, já valoriza bastante, o pano de prato. Então, é isso aí, pessoal. É, espero que vocês gostem, compartilhem, é, se inscrevam aí no canal, porque, aí, se eu ver que vocês estão gostando do vídeo, eu vou estar trazendo mais pra vocês. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E aí, Obrigado.